Hello, censuradas! Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, darem um like, porque ajuda muito na divulgação, e claro, ativarem o sininho, porque são 4 vidas por semana, e assim você não vai perder nenhum. Mas, sabe como é o YouTube, né? Às vezes ainda assim ele não avisa quando a gente coloca vida nova. Então pra ter certeza que você viu, me segue nesses dois Instagrams que estão aqui na tela, porque eu sempre aviso por lá quando sai vida nova. Mas e aí, o que vocês acham que eu vou falar hoje, hein? Calma aí que vocês já vão descobrir. Bom, o título do vídeo de hoje é simplesmente o resumão da sinopse de uma série lésbica que eu achei vagando aqui no YouTube. O nome dela é To Liz Do Us Part, e fala sobre a história de duas namoradas que moram juntas, e aí de repente elas terminam o namoro. e deveria, né, ir cada um pra um lado. Só que o que acontece? Elas estão muito na merda de dinheiro, e aí elas precisam, quer dizer, é a opção menos pior, elas continuarem morando juntas por pelo menos mais 6 meses. Só que tem alguns agravantes nessa situação. O primeiro agravante é que ambas ainda têm sentimentos pela outra. E elas sabem disso, estão cientes disso. E o segundo agravante é que nessa casa que elas moram só tem um quarto. Como fazer esse término funcionar, gente? Porque o outro cômodo, que poderia ser um segundo quarto, ele simplesmente só tem três paredes, não tem porta, não tem nada fechando, então é totalmente sem privacidade, totalmente aberto. Difícil. Mas aí vocês têm que assistir pra ver o que é que elas fizeram, o que é que elas resolveram, se realmente esse término foi pra frente, ou se elas acabaram, né, tendo aquele remember básico. Essa série é de 2014 e tem duas temporadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem assistir tudo. Online gratuitamente, o que é muito fácil. E, infelizmente, né, tudo tem uma parte ruim. É que só dá pra ativar a legenda em inglês, que talvez seja um pouco ruim pra algumas pessoas. Bom, esse vídeo, ele faz parte de um quadro que a gente tem aqui no canal, indicando várias webséries aqui pelo YouTube, e também fora dele, né? E a gente iniciou indicando webséries brasileiras, e agora a gente tá partindo pra indicar algumas internacionais também. Porque eu acho que todas merecem um reconhecimento, todas merecem serem indicadas e valorizadas. E assistidas, então vão lá conferir, ver se vocês gostam. E eu vou pedir também pra vocês se inscreverem lá no meu outro canal de atriz. Ele não é, assim, tão interativo. Eu coloco mais monólogos. Uma vez ou outra eu coloco algum trabalho que eu fiz. Mas, enfim, porque são de direitos autorais, não posso colocar muita coisa. Mas se inscreve lá, me dá uma força pra o canal crescer também. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E vou deixar também no final do vídeo a bolinha dele, assim, com a minha cara e vocês ficam. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. Um beijo e até depois de amanhã. Um beijo e até depois de amanhã.